A guarnição da Polícia Militar novamente foi acionada para esse acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. E de imediato quando a gente chegou no local, o SAMU já se encontrava atendendo as duas vítimas da motocicleta. E a guarnição fez o isolamento e como um procedimento de rotina, fez o isolamento da avenida nos dois sentidos, já acionou a Polícia Judiciária Civil e a Politec para estar deslocando o local devido à perícia. No local não deu para falar com as vítimas devido ao estado de saúde delas. E a gente esperou, aguardou, continuou isolando lá até a finalização da perícia técnica e em seguida deslocamos na UPA para conversar com a condutora e o condutor das motocicletas. O condutor, segundo ele, estava transitando no bairro Palmiteto, sentindo ao bairro Padre do William e que, segundo ele, ele deu a seta, acionou a luz de seta para fazer uma ultrapassagem na condutora que se encontrava na frente dele. Porém, no momento que ele estava fazendo essa manobra, segundo ele, a condutora também acionou a seta rapidamente e entrou para o mesmo lado que ele estava fazendo a manobra de conversão. E, segundo ele, devido à proximidade do outro veículo e o momento tão rápido que aconteceu, ele não conseguiu evitar o aborramamento. Já a condutora, devido ao estado clínico dela, eu tentei falar com ela, porém, além de não se lembrar, também não tinha condições de falar sobre o acidente no momento. Mas a gente verificou lá pela situação que ela estava mais grave, devido à queda da motocicleta, ela se encontrava com os ferimentos mais profundos, corte no braço, na mão. E a gente via que ela não estava bem, acho que devido ao acidente, ela não estava conseguindo conexão, falar coisa com coisa. Já, devido a isso, a gente fez o boletim de ocorrência baseado na versão do condutor, né, e pelos veículos também, o dela está em dias e o dele não está, a gente fez a apreensão do veículo dele e agora, encaminhando, na verdade, o boletim de ocorrência, agora cabe a Polícia Civil a estar procedendo, né, as novas investigações e algo. Sojeito, parece-me que a condutora, ela não era habilitada, procede as informações ou não? Sim, ela, segundo ela, ela ainda conseguiu falar isso pra gente, que não era habilitada, a gente checou também, não achou nenhum tipo de habilitação no nome dela, na documentação, mas já o condutor era o contrário, o condutor da motocicleta, ele era habilitado, porém, o documento do veículo estava atrasado, no CRLV atrasado. Então, devido a isso, conforme o Código de Trânsito mesmo prevê, a gente fez o que a lei prevê. Ô, sargento, a gente observa que está tendo um índice de acidente muito alto dentro do município, é claro que o acidente é imprevisível, mas há uma necessidade de uma atenção maior por parte dos condutores, principalmente de motocicleta dentro do município. Sim, a gente sempre, em toda entrevista que a gente faz pra televisão, a gente está orientando os condutores, né? Andar com prudência, andar com a documentação em dias, a gente sabe, com um acidente é um piscar de olhos, já aconteceu, né? E eu acredito que a vida, ela vale muito mais do que uma pressa de chegar em algum lugar ou algo nesse sentido.